Ele fará, 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 vamos confiar Quem pode fazer se não, Senhor, vamos confiar Ele fará, fará, fará Olá povo de Deus, a paz de Jesus, ao amor de Maria Hoje estamos aqui mais uma vez para entoar o Salmo 24 Mas antes de entoar, gostaria de convidá-los a curtir, compartilhar Se gostou, clique em gostei aqui embaixo, nesse ícone, tá bom? Então vamos lá Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma Mostrai-me, ó Senhor, os caminhos Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma Senhor meu Deus, a paz eleva a minha alma E recomenda o caminho dos pecadores E dirige-os humildes na justiça E as pobres ensinam seu caminho Senhor meu Deus, a voz elevou a minha alma Senhor meu Deus, a voz elevou a minha alma Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para que invada sua aliança e seus desejos O Senhor se torna íntimo ao seu temer E lhes dá a conhecer sua aliança Senhor meu Deus, a voz elevou a minha alma Senhor meu Deus, a voz elevou a minha alma Senhor meu Deus, a voz elevou a minha alma Senhor meu Deus, a voz elevou a minha alma E é assim que o Ministério da Linguagem dos Anjos Ora com você Tuas promessas Deus, eu sei que irás cumprir